Sim, eu escrevi aqui, você cita várias vezes a mudança de fase da periodização e voltando para o nosso tema que ele é mais complexo em relação à realização dessa periodização, dessa realidade de 60 minutos, três vezes por semana, você sabe que a maioria das vezes você tem uma rotatividade desses alunos durante o ano enorme dentro do seu clube, dentro do seu quadro social e eu sei que não existe receita de bolo, mas o que você aconselharia, já que a gente tem essa rotatividade enorme, como fazer essa periodização? Porque um aluno que está entrando, vamos supor, agora, quem dera, mas agora em maio, ele já não está na fase de quem já começou em janeiro ou não vai entrar de setembro, como resolver esse mistério, como é que a gente vai resolver esse problemão, Guilherme? O que você nos aconselha a fazer algo assim bem sólido? Um dos motivos que me levou a tentar ter uma equipe de atletas, de treinamento, Fábio, foi justamente isso. Eu ficava frustrado, porque eu fazia a minha programação, sempre gostei de fazer esse planejamento e tinha uma pessoa que entrava agora, uma semana que vem, a outra mês que vem, a outra no meio do processo e aquilo não fazia sentido. Quando eu comecei a ter os atletas, eles no início também não percebiam essa importância de irem ao treino. Isso é uma coisa que é uma responsabilidade do professor, no meu entender. Ele mostrar para os indivíduos que o treino tem um objetivo, se ele falta, ele tem algum tipo de prejuízo e por isso ele não deveria faltar. Ele tem que entender que existe uma programação de curto, médio e longo prazo, esse longo prazo pode ser de um ano, porque em princípio a gente só se dedica àquilo que a gente tem como meta. Então eu tenho uma meta de depois de 10 meses nadar mil metros sem parar, nadar 400 metros sem parar ou fazer uma travessia de 5 quilômetros, não interessa. Para que eu alcance esse meu objetivo, eu apresento para o meu aluno o caminho que a gente tem que percorrer tentando motivá-lo e fazer mais uma vez que ele se sinta corresponsável pelo processo de treinamento. Ah, Guilherme, mas sempre tem gente que entra no meio do caminho. Beleza, a gente vai tentar de alguma maneira criar um programa que atenda essas pessoas e quem sabe as pessoas que estão no clube, que aconteceu isso comigo, Fábio, quando as pessoas chegavam lá no meio do processo, é lógico que a sua realidade é diferente da minha, mas eu podia me dar o direito de falar para ele, ó, você não pode começar agora, porque a gente começou lá atrás. Você tem que ficar com esse professor, ah, mas eu quero treinar, não quero fazer aula. Tudo bem, você fica com esse professor. Quando a gente mudar de semestre, a gente vai começar outro macrociclo e você começa com a gente desde o início. É lógico que nem todos entendiam isso, mas aqueles que entendiam, compravam de tal forma a sua ideia que eles passavam a falar assim, não, isso, por que ninguém nunca me falou isso? Por que ninguém nunca me falou que a aula de natação tem início e meio e fim? Eu sempre cheguei nos lugares e fazia aula de natação, eu só nadava, eu não sabia que tinha essa preocupação toda. Isso me deixava até surpreso, porque isso é uma responsabilidade do professor, falar para o aluno que tem início e meio e fim, a aula tem objetivo. Ele não está ali só para rodar braço, ele tem que estar ali para poder adquirir alguma coisa.